Prontosamento por escrito, vereadora Eliana. Boa noite, presidente Valdeir. Em seu nome eu cumprimento a mesa, cumprimento meus colegas, cumprimento as visitas honrosas da pessoa do Carlão, toda a imprensa falada, escrita o serventuário e todos os nossos visitantes da noite de hoje. Ofício número 61, barra 2015, Itumbiara, 17 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Edinaldo Pereira de Oliveira. Senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, venho através deste requerer de vossa senhoria que seja destinado parte do repasse da Câmara Municipal de Itumbiara, que é devolvido para o município em prol do desporto e lazer. Haja visto que o cartódromo internacional doutor Henrique Santilo se encontra desprovido de qualquer iluminação, sendo que todas foram retiradas e colocadas no estádio JK. solicito, então, que seja destinado a quantia de 30 mil reais para a recuperação geral da iluminação, conforme planilha a ser apresentada posteriormente. Requer ainda que seja oficiado ao senhor prefeito municipal a respeito deste, sendo só para o momento renovo meu apreço da mais elevada consideração, atenciosamente, vereadora Eliana. Obrigado. Obrigado.